Outra iniciativa aqui sensacional, uma ONG na região Nordeste Mineira recebeu equipamentos para atender pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica para a realização de um trabalho de reforço escolar e apoio social. Olha, olha que coisa top. Fantônia Pesso e Vitor Cui foram conhecer a iniciativa e claro, trouxeram aqui detalhes nessa reportagem. Me conta, Fantônia, onde é que vocês estão, meu filho? Nós estamos na cidade de Ouro Verde de Minas, onde a Associação Juntos Fazendo Bem inaugurou a segunda fase do seu projeto social. Agora, com investimentos e também verbas parlamentares, a Associação conseguiu modernizar o prédio onde funciona, numa casa alugada pela Prefeitura de Ouro Verde de Minas e conseguir melhorar. Já é feito um trabalho com 50 alunos com idades de 4 a 16 anos. Eles recebem reforço escolar e também um apoio psicossocial. Mas agora, com essa verba parlamentar, com apoio principalmente da Prefeitura de Ouro Verde de Minas, a Associação poderá oferecer também cursos, até mesmo profissionalizantes, que melhorar a qualidade de vida dessas crianças e até adolescentes. e esse trabalho está tendo um impacto junto à sociedade, porque melhora a condição de vida, não só dos alunos, mas também dos pais, que têm confiança em deixar a associação cuidar deles por um período do dia. Aí sim, aí é coisa boa. Valeu, Fantone pessoal!